Temos que ir na exoterra e trazê-lo aqui para o interrogatório? Sim. Segredos e mentiras. Kinshi, capítulo 4. Mais alguma coisa? Shang Tsung é um mestre da discórdia. Não confie em nenhuma palavra dele. Hum, eles vão atrás do Shang. Sim, eu sou meu primeiro agente. Isso não vai ser mole. É melhor que o Raiden venha e não esse aí. Ei, esse aqui dá conta do serviço. Esta missão é um absoluto segredo. Estou quebrando a minha palavra com a Imperatriz Sindel. Enviando vocês para a exoterra sem o conhecimento dela. Por causa do torneio, Raiden agora é um rosto familiar por lá. Enviá-lo só aumentaria o risco de sermos descobertos. Este talismã está sintonizado ao Tia de Shang Tsung. Vão atrás dele. E tenham cuidado. Que os deuses ancestrais protejam vocês. Meu Deus. Já estamos chegando. O problema é se... Tem quantos anos? Cinco. O que eu posso fazer? Esses pezinhos aqui são bem sensíveis. Se essa for a maior dor que você sentir hoje, considere-se com sorte. Ah, eu estou com sorte. A Cento está bem aqui, coladinho. Ela será minha, Kate. Tem três milhões? É toda sua. Você sabe que não tem. O povo da Yakuza poderia juntar isso fácil. Ah, é verdade, né? Você acabou com eles. Se tem uma coisa que Hollywood me ensinou foi nunca fechar portas. Nunca se sabe quem pode ajudar. A Yakuza é uma parasita, sugando o sangue de quem não pode resistir. Eu fui criado naquela vida e nunca entendi direito. Por que eu aproveitava enquanto outros sofriam? Eu pulei fora e quero que meu clã saia também. Não podemos mais ser parte dos crimes deles. Ah, o Shang Tsung está aí? Ah... O que o Sr. Priciloso diz? O Shang Tsung é uma daquelas... coisas. Ah, meus fãs vão adorar fazer cosplay delas na Kade Con. Kade Con. Nossa, estou invadindo a aldeia, cara. É, e agora que vai pegar o sangue dele, né? Segurem ele. Olha. Se ele se contorcer, não vou conseguir extrair. Aquele é o Shang Tsung. Vamos pegar ele quando terminar. Ah, em punhos de aço. A gente fez uma parada aqui. Não vamos basear nossa estratégia em filmes quentes. Solte-me! Isso não está certo. A ferida vai se curar com o tempo. Esse é um preço pequeno a se pagar pelo progresso. Pensando melhor aqui, a cena está correndo bem sem a gente. É, melhor não atrapalha. Temos que salvar a Shang Tsung. Liu Kang precisa dele vivo. Meu Deus. Fugiu. Como ele fez aquilo? Ah! Eles viram? Ah, mas agora eles não vão saber quem é. Eu ia matar ele, mas vocês chegaram. Entendo o que você queira, mas não vai. Bah! Você é um dos lagaios. Vai morrer no lugar dele. Solte. Mas, gente, não era melhor ter deixado matar? Tudo seria bem mais fácil, né? Tá. Por favor, me deixa explicar. Você meteu a gente nessa. Está na hora de tirar. Não é o que está pensando. Não trabalhamos para o Shang Tsung. Então, por que salvar ele? Porque Liu Kang, o protetor do plano terreno, precisa interroga-lo. Já que Shang Tsung pode ser uma ameaça aos nossos reinos. Isso, há da tudo. Sou o Ken Shitakarashi. Nossa raça não cumprimenta assim. Ih, como é que é? Ih, desculpe. Eu não quis ser grosseiro. Você não sabe quem somos? Não. Perdão. Somos vítimas da Tarkat. A doença não é muito contagiosa, mas é bom evitar a exposição prolongada. Ela nos desfigura e nos debilita. Depois, ela nos transforma em criaturas sanguinárias. Apenas, a morte nos liberta. Então, você não nasceu assim? Eu já fui um rico mercador. Mas quando fiquei doente, eu fui banido. Agora, lidero essa colônia. Me chamo Baraka. O que o Shang Tsung quer com a sua medula óssea, Baraka? Eu não sei. Mas ele vem aqui todo mês para acolhê-la. Olha, que filho da puta. Então, provavelmente, pode ter sido o Shang Tsung que infectou a Milena mesmo. Porque, tipo, ela infectada, ela já tá. E ele já tava na corte. Não vamos desapontá-lo. Droga. Isso estava nos guiando ao Shang Tsung. Onde será que ele está? O laboratório dele está perto. Levo vocês. E é igual, assim, de parcerias, amiguinhos. Faz alguma ideia do que tem lá? Não. Eu nunca entrei lá dentro. Fique aqui. Vamos dar uma olhada. Gente, eu não sei o porquê, mas essa cena agora me lembrou muito. Shrek 2, quando eles estavam chegando na fábrica da Fada Madrinha. Nada a ver, né? Mas me lembrou. Não sei o porquê. Eu acho que é o ambiente. Nos testes, os resultados melhoraram bastante. Eu modifiquei a fórmula desde a última vez que apliquei em você. Ela utiliza vários novos ingredientes. Este novo soro é exatamente o que precisamos. Os efeitos serão imediatos e duradouros. Como tenho certeza? Porque foi feito com medula recém-extraída de Tarkatânio. Não há como ser mais potente. Meu Deus. Ele está infectando a Milena com Tarkat. Ele está lá com dois dos manda-chuvas da Singel. Por isso Liu Kang diz que ele é chave de cadeia. Temos que pegá-lo. Salvar a donzela em perigo? Adoro. Saia de perto dela. Sua fatia. Como é que é? Então, aquele filme. Garotinha, alienígena gigante. Harry Potter. Não? Sério isso? Seres terrenos? Como nos encontraram? Eles já viram coisas demais. Gente. Preciso de tempo. Mais tempo. Liu Kang os enviou. Não é? Vieram roubar os nossos segredos. Estamos atrás do Shang Tsung. Mas pelo visto, ele é só uma parte do problema. Falt! O grão-mago foi humilhado. Olha. Eita. Eita. Achava que as un-gadi fossem leais à Casa Real. Mas aqui está você, conspirando contra a princesa. Você invade a exoterra e interfere em assuntos imperiais. Mas é você, não eu, o real inimigo aqui. Caramba, a voz dela está muito perfeita. Isso acaba agora. Saia de perto da mesa. Já é a segunda vez que atrapalham os meus planos. Os seres terrenos têm hábitos perigosos. Não ouviu, não? Você não vai infectar ela com Tarkat. Estou tentando protegê-la. Não infectá-la. Sabemos que você é um mentiroso. Não vamos cair na sua lábia. Peguem-no. Meu Deus. Meu Deus. O que foi com ela? Foram vocês que fizeram todos. Deixe-me ajudar antes que seja tarde. Meu Deus. Agora vocês acreditam seres terrenos? O que fazemos? Mantenham a nossa vida. Preciso de tempo para mais soltos. Johnny, ajuda. A gente tem um tutorial ou vamos no improviso? O mais importante é ela ficar bem. Ela? Eu quero saber da gente. Princesa, vamos te ajudar. Seu sangue. Sinto cheiro. Vou adorar lamber cada gota dos meus dedos. Fight. Segura ela. É agora ou nunca, Shankson. Porra. Melos deuses, Milena! O que houve aqui, feiticeiro? Eles foram enviados para impedir o tratamento da sua irmã e escandalizar a exoterra revelando a doença dela. Puta, que pariu. Isso não passa de fake news? Princesa. A gente... Ai, cara. Obrigado, Coro. Não suporto essas mentiras terrenas. Temos que deter os seres terrenos e o Tarkatânio que encontramos. Pelo menos até a Imperatriz poder responder a esta invasão. De acordo. Ela tem que perceber que o incidente prova que os seres terrenos agem com uma fé. Nós temos que atacar agora para nos proteger. Não. Eles não fariam isso. Deve ser um mal entendido. Sim. A porra. Não é o mal entendido, princesa. Caralho. A confirmação da minha profecia. Se não impedirmos, Liu Kang conquistará a exoterra. Peço desculpas por não chegar antes para defender sua irmã. Fico feliz que ela tenha recebido o tratamento. A princesa está segura. Caralho, ele está muito da hora. Mas a ameaça do plano terreno continua. Sim. Quanti. Quando você acredita que eles vão atacar? Logo. Os eventos de hoje estavam escritos nos quartetos finais da profecia. Então estou certo. Precisamos agir, princesa. Eu levarei as suas preocupações à Imperatriz. Caberá a ela decidir. Rey, Tania, me ajudem. O que aconteceu aqui, feiticeiro? A interrupção dos seres terrenos no tratamento da princesa foi mero acaso. Eles queriam me capturar por ordem de Liu Kang. Você, por quê? É algo que eu devo investigar. Por ora, vamos aproveitar nossa sorte. A chegada fortuita dos seres terrenos nos deu amplas evidências para convencer a Imperatriz sobre a verdade que Quanti profetiza. Então é esse puto que está... O conflito com o plano terreno é inevitável. Não exatamente. A Imperatriz nunca gostou da ideia de conflito. Se ela resistir, terá de ser deposta. A exoterra precisa de um grande líder. Um líder como você, talvez? Se o meu reino precisar de mim... Mate os seres terrenos. Não deixe que informem Liu Kang. A morte deles também fomentará mais ira entre os reinos. Dois coelhos, um golpe. Nossa benfeitora ficará satisfeita. Ela quer os reinos em guerra. Não há a beira dela para poder conquistar os dois. Apenas então reinaremos ao lado dela. Antes de ela me achar amargurado naquelas minas, eu jamais diria que isso seria possível. Em pouco, ela nos transformou de servos em araus. Gente... Mais um capítulo finalizado. Gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, deixe seu comentário. E é isso. A gente se vê no próximo capítulo aí, que vai ser o capítulo 5. Ciência Estranha. Baraca. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti